Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e cansado de água com gosto de samambaia. Hoje vou dar um motivo pra você não querer mais tomar banho. Estamos tão acostumados a abrir a torneira e ver a água saindo, ou estávamos, que não pensamos nela como um recurso finito, mas muita coisa precisou acontecer antes da água aparecer na sua torneira. A água que usamos precisa ser captada em algum lugar. E no Brasil, seja ela a água de um rio, lago ou poço, ela veio da chuva. Enquanto em outros países pode vir do degelo ou da desanilização da água do mar. E depois de coletada, ela ainda precisa ser tratada. Processo que normalmente envolve filtrar, flocular, que é basicamente fazer com que a sujeira dissolvida vá pro fundo e adicionar cloro. De vez em quando, flúor também. Nem sempre isso foi possível. Por muito tempo, achar água potável foi um problema pra humanidade. Um problema com soluções até gostosas. Como na Ásia, onde a água era fervida e consumida na forma de chás. Em alguns lugares da África, o leite era tratado como fonte de água. Deixavam a vaca tomar água suja, enquanto o leite podia ser consumido sem problemas. Fontes de água, como rios e lagos, também determinavam nossa preferência por onde formar cidades. E como o Jared Diamond explica no Desesperador Colapso, a falta de água também é um dos motivos da extinção de diversos povos. Como os Maias no México e os Anasazi nos Estados Unidos. Mas no Brasil estamos muito bem servidos de água. Temos mais de um décimo de toda a água potável do mundo. A maior parte disso concentrada na região norte. E grande parte dessa água é disponibilizada pro resto do país pelos rios voadores. De acordo com o pesquisador do INPE, José Marengo. Já que as árvores perdem muita umidade pro ar, até 10 vezes mais do que o oceano por área. E isso forma as nuvens e massas de ar úmido que chovem na região central e sudeste do país. A Amazônia pode não ser o pulmão do mundo, mas é o chuveiro do país. Por isso não sofremos falta de água. Não. Pera. Tá faltando bastante água. Isso porque eu falei de onde a água vem, mas esqueci de falar o que fazemos com ela. Nós somos especialistas em estragar a água potável. Lançamos agrotóxicos, fertilizantes e resíduos animais em regiões agrícolas. O que além de matar a vida aquática, ainda estimula o crescimento de algas e bactérias que soltam várias toxinas na água e podem acabar com o pouco oxigênio que ainda resta. Ou no mínimo lança um composto chamado geosmina, que não é tóxico, mas dá aquele cheiro e gosto de terra na água. Que eu chamei de samambaia. Não. Nós vamos bem mais além. E usamos água potável, limpa, pra sujar com xixi e cocô. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos do que metade do Brasil tem acesso a coleta de esgoto em casa. E grande parte desse esgoto não é tratado. Lançamos essa água imunda em rios, lagos e represas e estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir. Basta pensar em São Paulo. Quão irônico é, na maior crise de falta de água da cidade, ela ser cortada por um rio que foi transformado em pinico a céu aberto. E ainda é tratado como região nobre. Além da poluição óbvia, metais pesados e bactérias que estavam parados no fundo estão sendo revirados agora que tragamos o fundo dos reservatórios da cidade. E ainda lançamos algo mais na água que muitas vezes o tratamento não resolve. Como os professores da USP, Marcelo Pompeu e Rolf Weber viram nos reservatórios da cidade. Todas as drogas lícitas e ilícitas que consumimos. Sim, porque boa parte do que consumimos acaba filtrado pelos rins e vai parar no xixi. Monitore o esgoto e você saberá que horas foi o café da manhã pela quantidade de cafeína dissolvida na água. Pior, como já foi visto no Reino Unido, a água de represas pode ter até cocaína. E não há razão para acharmos que isso é diferente nas nossas fontes. Outro problema são os remédios que tomamos. Em muitos lugares os hormônios femininos da pílula anticoncepcional estão transformando peixes, répteis e anfíbios machos em fêmeas na água. E de novo, não temos motivo para achar que isso seria diferente com os seres humanos. Ainda tem o excesso de antibióticos que tomamos e a porcaria dos sabonetes antibacterianos que não servem para nada e ainda poluem mais a água. E não pense que tomando água engarrafada você está a salvo. Como a pesquisa do professor Wilson Jardim da Unicamp mostra, além dos poluentes do plástico nos recipientes, essa água contaminada não fica só na superfície. Os poluentes podem se infiltrar no solo e contaminar a água subterrânea como poços artesianos e fontes minerais. Ou seja, estamos literalmente cagando na água que tomamos. Isso para a água que já teríamos nos reservatórios. Se lembrarmos que a água precisa vir da chuva, ainda estamos acabando com a nossa fonte. Segundo pesquisadores do INPE como Antônio Nobre, o aquecimento global e principalmente o desmatamento crescente da Amazônia estão acabando com o ciclo de chuvas que trazia a umidade do norte para o resto do país. Estamos acabando com a nossa água e comida para poder vender madeira, criar gado e plantar combustíveis. Agora pense que o consumo de água continua aumentando enquanto o volume de chuvas está caindo. A previsão futura não é ter o mesmo que antes, é ter menos água e um maior consumo. Ou seja, culpe São Pedro e racione água o quanto quiser. Enquanto não tivermos política de tratamento de esgoto e preservação ambiental e reconhecermos o problema de falta de água crônica, a situação só vai piorar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais banhos de água fria e até a próxima quinta. Um agradecimento ao Luiz Bento do Discutindo Ecologia e ao professor Marcelo Pompeu pela ajuda. Esse Nerdologia foi um oferecimento de Far Cry 4 da Ubisoft. Tente sobreviver a um exército comandado por um psicopata nas montanhas do Himalaia. Disponível para PS3 e PS4. Por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Música 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 Legenda Adriana Zanotto